Essa aqui é a quantidade de ramos que foram eliminados da planta, ok? Esses ramos aqui servem para fazer muda. Então a gente vai fazer algumas mudas em sacola plástica e vai fazer... Boa tarde! Hoje nós vamos fazer algumas mudas de figueiras. Aqueles ramos que nós podamos da figueira no filme passado, nós vamos utilizar para fazer algumas mudas. E para isso, a gente precisa preparar um substrato para fazer essas mudas. E geralmente a gente faz uma mistura de composto orgânico com terra de subsolo, uma terra de barranco enriquecida com um pouco de adubo fosfatado, uma fonte de fósforo, tá certo? E além disso, a gente tem que ter os ramos da figueira, algumas embalagens, sacolas plásticas para a gente fazer a muda e pode também utilizar alguns materiais descartáveis, né? E a gente vai explicar, então, passo a passo como que a gente vai fazer essas ações. Aqui nós temos o composto orgânico que é produzido aqui na propriedade mesmo, tá certo? Então a gente produz, passa ele numa peneira e a gente armazena o composto dentro dessas caixas aqui, para ele não perder umidade, para ele ficar protegido do sol, da chuva e tudo mais. O composto orgânico, ele vai permitir uma melhor estrutura do solo, tá certo? Vai reter mais umidade, então ele vai melhorar muito o substrato. A gente pode também, em vez de fazer a mistura, comprar uma terra vegetal. Eu comprei essa terra vegetal aqui no mercado, nós vamos fazer um teste com ela, para enraizamento da estaca, mas é um material que fica muito caro. Um pacote desse de terra vegetal, hoje está a R$16,00, tá certo? Enquanto a gente preparou o substrato aqui com terra de subsolo, um caminhão de terra de subsolo é mais ou menos R$50,00. Então é 5 mil litros, não é muita quantidade de terra. Então se a gente usar a terra e enriquecer com um pouco de composto, enriquecer com um pouco de fósforo, a gente tem um substrato de excelente qualidade. Então a gente economiza muito, tá certo? Aqui nós temos a terra de subsolo ou terra de barranco, tá certo? Essa terra, como eu falei, é uma terra muito barata. A gente compra um caminhão dessa terra por R$50,00 aqui, tá certo? A gente passa ela numa peneira bem grossa. O ideal, talvez uma peneira mais grossa que essa. Essa é uma peneira de café, número 55, tá certo? Então é uma das peneiras mais grossas. Para quê? Para dar uma estrutura melhor e para drenar a água mais facilmente. Então uma peneira grossa misturada com um pouco de composto vai dar uma estrutura muito boa ao substrato, tá certo? Então a gente coa, deixa aqui protegido e quase todos os dias a gente está fazendo alguma muda aqui, seja muda de hortaliça, seja muda de fruteira, seja muda de espécies florestais. Então a gente está sempre fazendo uma mistura aqui para poder realmente preparar essas mudas. Então a gente deixa armazenada essa terra aqui, coa e deixa armazenada. Aqui nós temos um adubo fosfatado. Então tem vários tipos de adubos no mercado que são fontes de fósforo. É o super fosfato simples, que é o super simples, o fosfato natural, o termo fosfato e orim e o 414-8, que é o adubo utilizado para o plantio de milho. Hoje eu fui no comércio comprar, de preferência eu gostaria de adquirir o super simples ou o fosfato natural, mas não achei nenhum deles. Então eu acabei comprando o 414-8, tá certo? Por que o adubo fosfatado? O fósforo é um elemento, um nutriente que ele tem dificuldade de descer no perfil do solo. Então o momento principal de a gente colocar fósforo é quando a gente está preparando o substrato, para misturar ele no substrato e quando a gente for fazer o plantio também colocar ele mais no fundo da cova, para que quando as raízes começarem a desenvolver ela pegue o fósforo e o fósforo é essencial no desenvolvimento das raízes. Então assim, sempre no substrato, no plantio de uma cova a gente usa uma fonte de fósforo, tá certo? Se você for cultivar no sistema orgânico, o super simples e o 414-8, que são fontes de fósforos mais solúveis, são proibidas no sistema orgânico. Então se você for produzir muda para o sistema orgânico, for cultivar no sistema orgânico, o ideal é que você utilize o fosfato natural ou o termofosfato inorim, que são duas fontes de fósforos permitidas para o sistema orgânico, tá ok? Mas aqui, na falta de uma fonte melhor de fósforo, a gente vai usar o 414-8. Inclusive, eu só encontrei o adubo granulado, tá certo? O ideal é uma fonte de fósforo em pó, porque ela mistura melhor no substrato. Mas não tem problema, antes colocar uma fonte granulada do que não colocar, tá ok? Então o fósforo realmente é muito importante na formação do sistema radicular, tanto das mudas, como também das plantas, quando a gente vai fazer o plantio das mudas no campo. E como material propagativo, hoje a gente tem, nós temos as estacas de figo, que foram removidas da planta durante a poda, tá certo? Para fazer mudas em sacola plástica, em recipiente, geralmente a gente usa uma estaca com mais ou menos 20 a 25 centímetros de comprimento, que é mais ou menos um pouco mais do que um palmo, tá certo? E quando a gente vai fazer o plantio diretamente no campo, a gente usa uma estaca um pouco maior, uma estaca de uns 35 centímetros, 40 centímetros de comprimento. Os ramos que são utilizados para fazer as mudas, geralmente são ramos com calibre, diâmetro, entre 1,5 e 2 centímetros de diâmetro, tá certo? E para a gente preparar uma estaca, a gente faz o seguinte, pega o ramo, logo acima de uma gema, a gente está vendo uma gema estufada aqui, a gente faz um corte reto na parte superior da estaca, tá certo? E na parte inferior da estaca, a gente faz um corte em bisel, um corte chanfrado. Para quê? Para poder identificar melhor a parte de baixo da estaca e a parte superior. Então, se a gente proceder dessa forma, evita que a gente faça o plantio na estaca de cabeça para baixo. Então, se vocês observarem aqui, todas as estacas aqui, na parte de cima, elas estão cortadas reta e na parte de baixo você faz um chanfro aqui, são chanfrados, que a gente chama de corte em bisel, tá certo? Aqui a mesma coisa, na parte superior reta e na parte inferior um corte em bisel. Isso praticamente é para você identificar a posição de plantio das estacas. Quando a gente vai fazer o plantio da estaca em sacola plástica, a gente tem no mercado vários tipos de sacola plásticas em relação ao tamanho, tá certo? Então, aqui é uma sacola plástica geralmente utilizada para mudas que vão ficar no viveiro durante um ano, mais ou menos, que é muito utilizado para cítrus, que é uma sacola bem grande, uma sacola intermediária para mudas que vão ficar mais ou menos ali seis meses no viveiro e uma sacola plástica menor com os mudas que vão ficar ali três meses mais ou menos. Então, geralmente, a gente usa muito para cítrus, aqui a gente usa para figo e aqui a gente usa para mamão. Então, dependendo da cultura. E aqui a gente vai fazer o seguinte, aqui ó, para a gente saber se a sacola plástica tem um tamanho ideal, a gente vai fazer essa medida. Então, o ideal que fica um pouco de terra no final da sacola e ainda fica umas duas gemas para cima, para fora da sacola plástica. Então, essa daqui já é o suficiente para a gente fazer a estaquia. E essa daqui é melhor ainda, porque ela vai ficar com mais solo ainda para formar um bom sistema radicular. Já essa sacola aqui é muito pequenininha, né? Então, o ideal seria essa ou essa sacola. E a gente vai utilizar também, para a formação da muda, esses recipientes descartáveis, tá certo? É muito... vai enraizar também com muita facilidade. A gente simplesmente faz uns furos na parte de baixo da embalagem e nas laterais, na parte mais inferior das embalagens e utiliza ela também para enrezamento. Se a gente for ver aqui, ó, são embalagens também muito boas, porque permite, né, que uma boa parte da estaca fique imersa no substrato e umas duas gemas ficam para a parte, para fora do substrato. Então, você pode utilizar vários tipos de recipientes, desde que tenha um volume ideal de substrato para permitir um bom enraizamento da estaca. Então, nós vamos começar a preparar o substrato. Então, a gente vai pegar dois baldes de terra de barranco, que a gente comentou anteriormente. Então, vamos lá. Vamos pegar agora um balde de composto orgânico. Composto orgânico. E, por último, a gente coloca uma fonte de fósforo. Nós estamos colocando aqui 400 gramas. Então, aqui são duas latas de dois baldes de 20 litros de terra, 40 litros. Mais 20 litros de composto, 60 litros. Então, para 60 litros, geralmente a gente utiliza 400 gramas de supersímples ou fosfato natural ou termofosfato, porque eles têm mais ou menos 18 a 20% de fósforo. Como a gente está usando o 414-8, que é um pouco menos concentrado em fósforo, a gente vai utilizar uma quantidade um pouco maior. Então, a gente vai utilizar 500 gramas em vez de 400 gramas. Então, para 60 litros de mistura ou 400 gramas de supersímples fosfato natural ou iorim ou 500 gramas de 414-8. E, novamente, só reforçar que o ideal seria o adubo em pó. A gente aqui está utilizando o adubo granulado. Então, depois que a gente fez isso, a gente vai fazer a mistura. Então, a gente vai misturar bem esses produtos. Então, a gente vai jogando de um lado para o outro, para a mistura ficar bem homogênea. Vocês observam que a terra, que era bem vermelha, ela já começa a ficar com a cor um pouco mais escura, em função do composto. Além dessa cor mais escura, com certeza a estrutura do substrato também fica bem melhor fazendo essa mistura. Ok, então já está bem misturado e agora a gente vai começar a realmente produzir a muda. Encher a sacola plástica para colocar a estaca para fazer o plantinho. Agora é só encher os recipientes com o substrato para colocar as estacas para o enraizado. Então, a gente está usando aqui, esse, a gente vai fazer o seguinte, vai colocar um pouco de substrato, colocar, pegar uma estaca, tá certo? E aí olhar a parte superior e a parte inferior, tá certo? Colocar a estaca, colocar a estaca, deixar duas, duas gemas para fora, colocar a estaca bem no centro da sacola plástica. E aí a gente tira os bolsões de ar aqui, bate ela um pouquinho, né? Deixa ela bem na parte central e aqui já tem uma muda pronta. Então a gente vai fazer um teste aqui, além de usar esse substrato, a gente vai utilizar também a terra vegetal que a gente comprou, tá certo? Apesar de ser um produto mais caro, mas é um produto fácil de encontrar em casas agrícolas, né? Então a gente vai fazer um teste também com a terra vegetal, tá certo? Vamos encher uma sacolinha com a terra vegetal, semelhante ao que fizemos com os colores. Coloca um pouco, um pouco de substrato e depois a gente faz o estaqueamento aqui, deixando duas gemas para fora. aqui a gente tem uma com substrato preparado e uma com terra vegetal. A gente vai pegar uma embalagem agora descartável e utilizar também como recipiente com substrato, mesma coisa, deixando duas gemas para fora. O volume é bem menor, com certeza é bem provável que a formação de raiz vai ficar um pouco prejudicada, mas é um teste que a gente vai fazer. Então assim, a proposta desse canal é da gente tentar propor umas coisas bem simples para que você possa fazer dentro da sua própria casa utilizando os materiais que você tem, tá certo? E além do substrato, a gente vai usar também um com terra vegetal também, tá certo? Então vamos preparar outro com terra vegetal. Coloca a estaca, sempre verificando a base da estaca, né? Então o corte em miséu não deixa a gente fazer o plantio da estaca de cabeça para baixo. E aqui a gente já tem as mudas prontas para enrealizar. Se a gente for utilizar esse material, esse aqui, que é um saquinho, só para você ter uma ideia, não tem necessidade, porque é um saquinho muito comprido, vai gastar muito substrato, tá certo? E não justifica você fazer uma muda de figo num recipiente tão grande como esse, tá certo? Então esses recipientes maiores aqui, eles são utilizados mais para a produção de mudas que vão ficar no viveiro próximo de um ano. Então é um recipiente muito bom, mas não tem necessidade porque vai gastar muito substrato. Então esses de tamanho aqui, próximo aqui de uns 20 centímetros de altura, já é o suficiente para o arrezamento da muda de figo. então 곱on já é mesmo! Seis eis eles similares dirigidos para o arrezamento da muda를. . ...